Queridos amigos e irmãos, no domingo de Ramos, 13 de abril próximo, a Igreja celebra a 29ª Jornada Mundial da Juventude. E o Papa, ele preparou uma mensagem para esta Jornada da Juventude, uma mensagem dirigida a todos os jovens. É bom que nós saibamos o que o Papa espera dos jovens, para que os jovens também possam se preparar da melhor forma para esta Jornada Mundial, no domingo de Ramos. Diz o Papa, queridos jovens, permanece gravado na minha memória o encontro extraordinário que vivemos no Rio de Janeiro, na 28ª Jornada Mundial da Juventude. Uma grande festa da fé e da fraternidade. A boa gente brasileira acolheu-nos de braços escancarados, como a estátua do Cristo Redentor que domina do alto do Corcovado, o magnífico cenário da praia de Copacabana. Nas margens do mar, Jesus fez ouvir de novo a sua chamada para que cada um de nós se torne seu discípulo missionário. O descubra como o tesouro mais precioso da própria vida e partilha esta riqueza com os outros próximos e distantes até as extremas periferias geográficas e existenciais do nosso tempo. A próxima etapa da peregrinação intercontinental do jovem será em Cracóvia, em 2016. Para cadenciar, para ritmar nosso caminho, diz o Papa, gostaria nos próximos três anos de refletir juntamente com vocês jovens sobre as bem-aventuranças que lemos no Evangelho de Mateus. Começaremos este ano meditando sobre a primeira, Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Para 2015, o Papa propõe Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E finalmente, em 2016, o tema será Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o Papa fala, no começo, da força revolucionária das bem-aventuranças. Diz, é sempre muito útil ler e meditar as bem-aventuranças. Jesus proclamou as bem-aventuranças no seu primeiro grande sermão feito na margem do lago da Galileia. Havia uma multidão imensa e ele, para ensinar os seus discípulos, subiu um monte. Por isso, é chamado o Sermão da Montanha. Na Bíblia, o monte é visto como o lugar onde Deus se revela. Pregando sobre o monte, Jesus apresenta-se como mestre divino, como novo Moisés. E o que ele prega? Jesus prega o caminho da vida. Aquele caminho que é ele mesmo percorre o melhor, que é ele mesmo. E propõe-no como o caminho da verdadeira felicidade. Em toda a sua vida, desde o nascimento, na gruta de Belém, até a morte na cruz e a ressurreição, Jesus encarnou, viveu as bem-aventuranças. Todas as promessas do reino de Deus se cumpriram nele. Ao proclamar as bem-aventuranças, Jesus convida-nos a segui-lo, a percorrer com ele o caminho do amor, o único que conduz à vida eterna. Não é uma estrada fácil, mas o Senhor assegura-nos a sua graça e nunca nos deixa sozinhos. Na nossa vida, há pobreza, aflições, humilhações, luta pela justiça, esforço da conversão cotidiana, combates para viver a vocação na santidade, perseguições e muitos outros desafios. Mas, se abrirmos a porta a Jesus, se deixarmos que ele esteja dentro da nossa história, se partilharmos com ele as alegrias e os sofrimentos, experimentaremos uma paz e uma alegria que só Deus, amor infinito, pode dar. As bem-aventuranças de Jesus são portadoras de uma novidade revolucionária, do modelo de felicidade oposto àquele que habitualmente é transmitido pelos meios de comunicação, pelo pensamento dominante. Para a mentalidade do mundo, é um escândalo que Deus tenha vindo para se fazer um de nós que tenha morrido numa cruz. Na lógica do mundo, neste mundo, aqueles que Jesus proclama felizes são considerados perdedores, fracos. Ao invés, exalta-se o sucesso a todo custo, o bem-estar, a arrogância do poder, a afirmação própria em detrimento dos outros. Jesus interpela-nos para que respondamos à sua proposta de vida, para que decidamos qual estrada queremos seguir a fim de chegar à verdadeira alegria. Trata-se de um grande desafio de fé. Jesus não teve medo de perguntar aos seus discípulos se verdadeiramente queriam segui-lo ou preferiam ir por outros caminhos. E Simão, denominado Pedro, teve a coragem de responder A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E o Papa diz ao jovem, Em seguida, no segundo ponto da sua proposta, em sua mensagem, o Papa fala da coragem, da felicidade. Diz que os pobres são bem-aventurados, isto é, felizes. Mas, diz o Papa, Vocês jovens, vocês aspiram de fato à felicidade? Num tempo em que se é atraído por tantas aparências de felicidade, corre-se o risco de contentar-se com pouco, com uma ideia pequena de vida. Vós, jovens, pelo contrário, aspirai as coisas grandes, diz o Papa, ampliai os vossos corações. É que o Papa lembra a figura do Beato Piero Giorgio Frassati, que dizia, Viver sem uma fé, sem um patrimônio a defender, sem sustentar, é uma luta contínua A verdade não é viver, mas ir vivendo. Não devemos jamais ir vivendo, mas devemos viver. No dia 20 de maio de 1990, no dia em que o Papa João Paulo II beatificou, Pier Giorgio Frassati, chamou este jovem de Homem das Bem-Aventuranças. E aqui o Papa diz aos jovens, Se verdadeiramente fizerdes emergir as aspirações mais profundas do vosso coração, dar-vos-eis conta de que em vós há um desejo inextinguível de felicidade, E isto permite-vos-á desmascarar e rejeitar as numerosas ofertas a baixo preço que encontrais ao vosso redor. Quando procuramos o sucesso, o prazer, a riqueza de modo egoísta e idolatrando-os, Podemos experimentar também momentos de inebriamento, Uma falsa sensação de satisfação, Mas, no fim de contas, Tornámonos escravos, Nunca estamos satisfeitos, Sentimos-nos impelidos a buscar sempre mais. É muito triste, diz o Papa, ver uma juventude saciada, mas fraca. Escrevendo ao jovem, São João dizia, Vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e vós vencestes o maligno. Os jovens que escolhem Cristo são fortes, Nutrem-se da sua palavra e não se empanturam com outras coisas. O Papa diz, Tende a coragem de ir contra a corrente, Tende a coragem da verdadeira felicidade, Dizem não na cultura do provisório, da superficialidade ou do descartável, Que não vos considera capazes de assumir responsabilidades e enfrentar os grandes desafios da vida. E em seguida o Papa começa a apresentar o tema da jornada mundial deste ano, Felizes os pobres em espírito. É a primeira bem-aventurança para a jornada mundial que acontece agora no domingo de Ramos. Jesus declara felizes os pobres em espírito, Porque deles é o reino do céu. Num tempo em que muitas pessoas penam por causa da crise econômica, Pode parecer inoportuno É acostar, juntar pobreza e felicidade. Em que sentido podemos conceber a pobreza com uma bênção? É sobre isso que se debruça a segunda parte, É da mensagem do Papa aos jovens, E nós iremos refletir na próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a todos, Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.